Oi, rapaz e senhora a todos, eu sou a pregadora Tia Lu e você está aqui no nosso espaço no canal do YouTube e também pode me seguir nas outras redes sociais, ok? Bom, hoje eu tentei ensinar lá na nossa página ao vivo essa linda raposinha, mas não foi possível porque a internet hoje está caindo, tá bom? Ela fica em pézinho, vou mostrar pra vocês. Ela fica assim, olha, um charme, tá? Então, vocês podem comprar um desse, né? Isopor, um pouquinho menor, porque esse aqui está muito grande, esse aqui eu ganhei, tá? Então, vocês compram aquele menor e vocês colocam ela, tá? E aí, vocês decoram como um tronco de árvore ou até mesmo como uma árvore, tá bom? Olha que linda que ela fica, um charme, né? Vamos aprender super fácil o molde, são duas folhas, olha, esse aqui e esse aqui está disponível na nossa página do Facebook Tia Lu, Ministério Infantil, ok? Aqui no canal eu já falei, né, sobre esse visual, já ensinei também como fazer esse visual que gira e também já ensinei fazer essa linda raposinha, tá bom? Então, agora, vamos para a nova raposinha que me foi pedido. O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, você vai pegar o seu EVA, pode ser até retalho, olha, e aí você vai riscar o seu EVA, tá? Vai tirar o molde, né, e vai riscar. Vou cortar aqui, só pra vocês terem uma noção de que não precisa de uma folha inteira não, tá? Olha, é isso aqui, ó, tá? E um pedacinho do branco, pra poder fazer o rostinho e pra fazer também a parte do detalhe do rabinho dela, tá bom? Então, depois feito o risco no EVA, vocês vão cortar, vou mudar a posição da câmera, pra vocês acompanharem melhor, ok? Depois que você riscar, você vai então cortar, e pra cortar, você vai virando a peça, tá? Ou seja, o seu EVA, não a sua tesoura, porque assim o acabamento vai ficando bem mais bonitinho, tá? O EVA que eu tô usando aqui é EVA comum, tá bom? Deixa eu tirar essa parte aqui, olha. Essa parte aqui é o corpinho, é duas vezes o corpinho. O enchimento que eu tô usando é aquele pra bebê, tá? Antialérgico. Mas pode ser comum também, se você não encontrar ele. Eu gosto de usar ele, porque geralmente quando eu prego, as crianças pedem pra estar abraçando as minhas coisinhas, pegando, então, eu tenho essa preocupação. Olha. Se você não quiser colocar enchimento, também dá, tá bom? É super fácil, tá vendo que eu viro o meu EVA? Então, aqui, ó, o acabamento, ele fica certinho. Agora, é o rabinho, tá? Aquela pré-cabecinha, uma vez no laranja, uma vez no branco, e depois o detalhe em laranja. O rabinho são duas vezes, tá bom? No laranja, olha. Deixa eu cortar aqui, pra virar fica mais fácil. Mais um do rabinho, e o detalhe da cabecinha. Então, agora, tá tudo cortadinho, olha. Duas vezes o rabinho, duas vezes o corpinho, duas vezes o detalhe do rabinho, a cabecinha. E vocês vão perceber que no molde tem cabecinha laranja e cabecinha branca. Elas são menores, tá bom? Porque essa parte aqui, vai vir aqui, ó. Aí, é onde vai dar a diferença, tá bom? Nós vamos colar aqui. Então, quando passar cola aqui, aí vai dar o tamanho certinho, tá bom? Então, a cola que eu tô usando é essa cola de silicone, tá? Cola instantânea, né? Então, você começa assim. Você vai passar a cola no corpinho. A cola já tá acabando, aí fica difícil sair. Em toda a volta do corpinho, tá? Vai passar. E não vai passar cola no pescoço. Tem que deixar uma abertura pra gente colocar a manta acrílica, o enchimento, tá? Quando você passar a cola, é bom você esparramar assim, olha, com o seu dedo. Pra ela pegar em toda a parte, tá? O fechamento é como se a gente estivesse fazendo o cabeção. É bem fácil. Essa cola cola rapidinho, tá bom? Mas é bom você esparramar. Feito isso, o que que você vai fazer? Você vai começar a unir as duas partes, né? Assim. Você dá uma viradinha e vai pressionar aqui, olha, com os seus dedos, olha. Pra ficar bem coladinho. Tá dando pra ver? Você vai unindo. Parte a parte, tá? Então, é um trabalhinho que você precisa ter paciência. Pro resultado sair bem bacana, tá bom? Se sujar a peça, não se preocupa, olha. Acetona e algodão, tá? Então, vamos lá. Só unir. Você vai fazer isso com o rabinho. Ó, tem enchimento. Não vai muito em cimento, tá? É bem pouquinho mesmo. E dou uma apertadinha. Tá certo? Então, aqui já tá o rabinho e o corpinho. Ó. Já dou mais uma conferida, né? Ó, tá certo? E agora a gente vai pra parte do rostinho, tá? O rostinho a gente vai colar essa parte aqui primeiro, tá? Você pode usar o seu giz oleoso e fazer uma sombra aqui nele. Olha, eu passo o marrom bem de leve. E agora eu vou passar o laranja. Também aqui. Bem de leve, tá? Ó. E vou pegar uma espuminha e vou fazer a sombra, ó. Passo bem pra sombrear. Feito isso, agora sim, tá? Eu começo a colar aqui, ó. Passo a cola. E acerto ele aqui, ó. Dá uma seguradinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu secar só um pouquinho, tá? Olha, não pode aparecer a parte branca lá. Lá, tá vendo? Aqui, ó. Ela tem que ficar escondidinha. E, ó, dá o tamanho certinho, tá? Então, vou deixar secar um pouquinho. E vou agora cuidar dessa parte aqui, ó. Do rabinho. Eu vou fechar ele todinho. E vou deixar essa parte aqui aberta. E aqui eu já venho passando cola, ó. Eu vou passar cola bem em cima, entre o branco e o laranja. Pra poder ter certeza que vai ficar bem fechadinho, tá? Ó. Vou passar cola aqui embaixo. E vou deixar uma parte aberta. De um dedinho, dois dedinhos. Aqui, ó. Porque aqui eu vou colocar enchimento. A mesma coisa eu vou fazer nessa outra parte, tá? Então, eu vou passar cola nele todinho. Aqui é pra deixar aberto, né? Deixa eu tirar aqui. Dois dedinhos. Eu passei reto. Espera um pouquinho a minha cola agir, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazendo a sombra daqui, ó. Eu deito o meu jeans, ó. E venho passando, contornando toda a minha peça. Eu tô com esse marrom. Depois eu venho com a mesma coisa com o laranja. E passo na peça toda. Agora eu vou colar aqui o rostinho, olha. Tá? Se sujar a peça, porque a sua mão tá suja, tudo bem. Depois a gente passa a cetona que limpa. E fica super bonito. Olha. Aperta bem com muito cuidado, tá bom? Porque essa parte aqui, ó, vai aparecer. É legal você apoiar o seu dedo por dentro. Daí ela já faz até umas voltinhas, ó. Aperta bem, gente. Sem dar a menos. Ó. Tá? Apertou? Agora aqui dentro você coloca... Ó. Vou colocar lá dentro. É bem pouquinho. E volta aqui, ó. Apertando os dois lados. E aqui onde ficou sem cola, você vai passar a cola, vai esperar um pouquinho e depois você vem apertando. Tá? Aqui eu já uni o rabinho, olha. A parte de fora. E aqui dentro, ó. Ele tá abertinho, tá vendo? Então, eu vou colocar a cola. Nessa ponta aqui, ó. A ponta mais grossinha, tá? Você vai passar cola nos dois lados. Tá? E aí, vai colocar aqui dentro. Ó. Abre um pouquinho. E arruma aqui dentro. Dessa maneira, tá? Deixa secando. Vem aqui pro rostinho. E dá aquele aperto que eu falei, ó. Certo? O focinho dele é um triângulo, né? Cabeça pra baixo. Então, vocês vão pegar um pedacinho do seu retalho, do marrom. E vai fazer assim, ó. Pra baixo. E arredonda as pontas. Viu? Que dá certo. A gente vai colar aqui. Passa um pouquinho de cola aqui. E aqui. E vem com o narizinho dele aqui, tá? Que já apertou? Ótimo. Tá? Agora, o olhinho. O olhinho dele, gente. Eu mandei imprimir, tá? Ó. Ainda não colou. Aperta direito. É aquele olhinho que eu deixei lá na página. Pra vocês imprimirem. Tá bom? É esse aqui, ó. Esse daqui é o olhinho que eu tô falando pra vocês. Vocês vão cortar. Eu imprimi ele em papel adesivo. Aí, você corta ao redor dele. E vai colar aqui, ó. Um aqui e o outro ali. Tá? Vai ficar super bonito. Se você quiser um brilho nesse olho, você mistura um pouquinho só de cola. Descola. Cola branca. Com água. E passa com o pincel. Aí, fica como se fosse um verniz, tá? O outro olhinho vai ser aqui. Olha que linda que tá ficando o rostinho da nossa corujinha, né? Então, aqui já tem a orelhinha dela, né? Eu vou passar cola também aqui nas pontinhas, tá bom? Olha. Eu passo, cola nas duas pontinhas e deixo ali. O meu ferro já está ligado, tá, gente? Então, aquilo que eu falei. Aqui, eu vou dar uma esquentadinha nessa parte aqui, olha. Pra ela poder ficar bem certinha em pé, tá? Então, você só vai esquentar no seu ferro. Só um pouquinho e coloca numa base reta, tá? Deixa ali um pouquinho. Se você achar que deve fazer novamente, você faz, esquenta e deixa, tá? E o rabinho, essa parte aqui, a gente vai esquentar e vai torcer ele assim, pra colar aqui. Pra ficar dessa maneira, olha. Tá? Então, ó, esse pedacinho aqui. Vamos esquentar? Você esquenta. Não precisa ser muito tempo, tá bom? Esquentou o suficiente. Ó. E você acha que já dê, né? Você segura pra modelar, tá bom? Pra ficar dessa maneira, ó. Tá dando pra ver? Aí, sim, você vai passar cola aqui dentro, tá? Ó. Passo cola aqui. E vou medir aqui. Tá fazendo, olhando pra mim, mais fácil, ó. Tá? E deixo um pouquinho. Vou pegar agora a orelhinha. Vou colocar uma aqui. E uma outra aqui. A orelhinha ficou meio tartinha. Tá bom. Tá? Faço mais uma sombrinha aqui, ó. Com o meu marrom. Faço o dedo mesmo. Ó. Esfrego. Tá? Olha, ela já fica um pezinho. Agora, é só colar a cabecinha meio tortinha aqui, ó. Tá? Aqui tá abrindo ainda, porque não colou direito. Vamos apertar mais um pouquinho, colocar ali no corpinho. Depois que você fechar bem, você vai colar aqui. Pode colar assim, em pezinho, olha. Que também fica super bonita. Ou pode colar meio tortinha, como eu fiz com essa. Que também ficou um charme. Deixa o seu like, seu comentário, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Também lá na página, né? Sempre tem novidade. A minha próxima raposinha vai ser no EVA normal, tá bom? E vai ser desse tamanho. Tá bom? Tá bom.